O Náutico começa a Série C perdendo de virada para o Manaus. Olha que eu fiquei preocupado, porque tem um jogo que você perde por qualidade do adversário e tem um jogo que você perde pra você mesmo. Esse foi o caso do Náutico nessa estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu vou contar toda a história dessa derrota do Náutico, os prós e contra e vou mostrar os melhores momentos para a rapaziada que não viu ainda. Senta, relaxa, que chegamos à quarta-feira. Eu volto já falando do futebol de Pernambuco. Olá, meus amigos! Chegamos na madruga com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Eu sou o Wellington Araújo, falo do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. O tema do vídeo de hoje, o pós-jogo de Náutico 1, Manaus 2, Manaus 2, Náutico 1. O jogo foi lá na Arena da Amazônia. Náutico que, pra mim, perdeu pra ele mesmo. E eu vou explicar porquê daqui a pouco aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Olha, aquele recado hiper importante pra você ajudar o canal do Wellington Araújo. Você faz isso aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e aperta o sininho pra receber as notificações. Tá combinado? Tá tranquilo? Olha, chegou a hora de agradecer aqui um pix generoso que recebemos aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. O abraço meu hoje vai pra José Luiz Silva, que fez um pix generoso pro nosso canal. Muito obrigado, José Luiz Silva, pela ajuda. É sempre bom a gente lembrar que isso incentiva o repórter, incentiva o canal cada vez mais. Bom, olha na tela aí o endereço que você também pode colaborar. O elaraújo.com W-E-L araújo.com É o endereço de pix que você pode colaborar com o canal e qualquer ajuda será muito bem-vinda. Tá combinado? Boca seca, deu sede agora, viu, gente? Bom, vamos falar dessa derrota do Náutico 2x1 para o time do Manaus. Bom, gente, primeiro tempo o Náutico começou se impondo, marcando saída de bola, velocidade, conseguiu uns três contra-ataques de roubada de bola de gol, mas o pecado do Náutico no primeiro tempo foi finalização. Mesmo assim, fez um a zero numa cobrança de escanteio esperta, rápida, que pegou a defesa desprevenida do Manaus e o Náutico fez um a zero. Eu vou resumir o que foi o Náutico nessa partida ao longo dos quase 100 minutos jogados. O Náutico foi um pneu que estava novinho no começo do jogo e que entrou um prego. Ele foi murchando, 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 até murchar. Foi assim o Náutico nessa derrota para o Manaus. Eu digo a vocês com toda clareza que me é peculiar. O Náutico hoje perdeu para ele mesmo, porque mesmo com defeitos, com falhas do Náutico, o ataque do Manaus é muito ruim. O Náutico deu várias entregadas no segundo tempo, o Manaus não fez, mas o Manaus venceu o Náutico no cansaço da acomodação do Náutico no jogo. O Náutico fez um a zero, manga beira de cabeça, e jogou bola até os 40 minutos do primeiro tempo. Já terminou o primeiro tempo na caixa das almas, sem conseguir segurar, e o Manaus perdendo o gol, cruzando bola. A única jogada do Manaus durante o jogo foi cansar de cruzar a bola dentro da área do Náutico. Segundo tempo, o Náutico, mesmo com as modificações, não teve a capacidade de encaixar um contra-ataque, fazer um gol, e de se impor. O técnico do Manaus fez as alterações, e o Manaus ganhou do Náutico no cansaço. Tome cruzamento, direita, esquerda, direita, esquerda, tome cruzamento, até fazer dois gols de bola parada, descanteio. O Náutico, gente, provou hoje que primeiro não tem banco. Tiaguinho entrou, gostei do Tiaguinho. O Caio saiu machucado, tomara que não seja nada sério. O Eduardo, partida discreta. O Júlio não pegou na bola. Não pegou na bola. E a rapaziada que entrou no segundo tempo, água de chuchu. Vitor Ferraz foi importante até cansar. Quando cansou, saiu. O Náutico foi morrendo, gente. Foi murchando, murchando, murchando. E pra mim, perdeu pra ele mesmo, nessa estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse time do Manaus aí, se o Náutico tá na temperatura e pressão com o time organizadinho, o Náutico metia uns três. Mas o Manaus sentiu que dava e deu. E venceu o Náutico por 2x1. Pra mim, um prejuizaço pro Náutico, que eu não vi um time pra ter futebol pro Náutico voltar com zero ponto lá de Manaus. Então, uma derrota aí triste, dolorida, pros amigos do Clube Náutico Capipari. Vamos assistir aí os melhores momentos do canal Nosso Futebol, Manaus 2, Náutico 1. E de Melo Salvazio! Vamos embora! Aqui agora é a Vera! Vou ficar com a sobra do Tonini, acabou não tendo domínio. Aí se manda o Paul Videiro, tem velocidade, tem habilidade na perna direita, pé canhoto, bateu pro gol! E o Reinaldo faz a defesa! Tá por ali o Gabriel Santiago, vão ser dois contra um, passa na área o Videiro, o Gabriel Santiago soltou pra ele, pintou o gol, Reinaldo vai nos pés o atacante colombiano! Soltando pela esquerda com o Bruno Bispo, levantou pra área, o Divan fez o corte cego, Manaus um tiro cruzado pro gol! Ela passa na frente do Hernan! Contrato, de novo aí o Náutico, Vitor Ferraz, ajeitou mais atrás, tem um tiro pro gol! Ela passa por cima da meta! Lá dentro o Manaus, levantamento fechado do Charles! E aí começou! Jogadores do Manaus reclamam muito do toque de mão do jogador do Náutico! Agora sim, o Lenison achando o Lucas Mota, cruzou pra Náutico, não deu em bola! Tem espaço na linha de fundo, encarou a marcação, fez o toque lá dentro, Júlio girou no pivô, bola escurada, Mangabeira bateu, Reinaldo cai no canto direito! A área depois do cruzamento que vai ser feito pelo Náutico, cruzamento também rápido, toque de cabeça! Gol! 23 da manhã tem muito mais! Diego Matos, pé esquerdo, bateu pro gol! pra fora! Hoje, abrigou o gol marcado pelo Jean Mangabeira aos 32 minutos do primeiro tempo. Vitor Ferraz, cruzamento pro meio da área, chega pra aliviar o Lucas Mota! Levantamento feito com desvio, morata viva na área, sobrou, Bruno Bisto, Wagner pegou, vem sobrar ainda do Ema, bateu o toque de cabeça, vai embora pela linha de fundo! goooool! 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 Mas ela está fora da área Fora de perigo Charles escora de cabeça O Manaus alivia de uma vez O Thiaguinho do lado direito Abrindo o jogo Jogando bem pela beirada do campo Passe em profundidade na área Thiaguinho bateu o Reinaldo Deixa de ter dois volantes em um meia Para ter só o Charles e o Gustavinho Lá vai o Jonathan Cardoso Pegando essa sobra na área Wagner Jogavam no mesmo time o Rubio Nhu Lá do Paraguai Boa triangulação do Náutico Vitor Ferraz veio por dentro Serviu Gabriel Santiago Reinaldo Do Regis Tosati Já já o confirma as três do Náutico Cruzamento para a área Wagner sai do gol Ganha lá no alto do Douglas E agora vai ficar caído O goleiro do Náutico Os seus jogos fora de casa Nessa primeira fase da competição Levantamento para o meio da área Daqui de cabeça GOOOOOOOL 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 Jogo O camisa 20 do Manaus Gustavinho Clareou o lance Fez o levantamento Olha o Jonathan Ela passa na frente dele Novo lateral para o Alvi Rubro Bola jogada direto para a área O toque contra Reinaldo voa nessa bola Sei lá se ela tocou no goleiro Se ela tocou na trave Já se manda lá pela direita Jonathan Cardoso Levantou para a área A bola está viva Mal recuada Olha o Franklin Wagner Pegou Sobrou o Gustavinho Mandou para longe Gabriel Correia Levantou Charles de cabeça Olha o GOOOOOOOL 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 Pronto gente E aí os melhores momentos Dessa primeira partida do Náutico No Campeonato Brasileiro Da Série C O Náutico volta a jogar Sábado agora Sete da noite Contra o São José Do Rio Grande do Sul Que empatou em 0x0 Na sua estreia E um detalhe O campo do São José É grama sintética Só aguentei ver dez minutos Parecia futebol de salão Jogo horroroso Bom O Náutico volta Nessa cansativa viagem Para tentar pontuar No segundo jogo Precisa contratar Viu Precisa contratar Bom Repetindo aquele recado Sagrado Para você ajudar o canal Vamos lá Deixa o like Quem não é inscrito ainda Se inscreve no canal Aperta o sininho Para receber As notificações Obrigado galera Ainda hoje tem vídeo Porque hoje tem a final Nesta quarta-feira final Da Copa do Nordeste Aliás Já teve briga na madrugada Em boa viagem Meu Tem jeito não Tem jeito não Saúde E acima de tudo E acima de tudo É acima de tudo E acima de tudo